Evolução, mudança e neuroplasticidade Nós humanos temos uma capacidade única para mudar. É por meio do lobo frontal que vamos além dos comportamentos pré-programados, geneticamente compartimentalizados no interior do cérebro humano, o registro histórico do passado de nossa espécie. Em virtude de nosso lobo frontal ser mais evoluído do que o de qualquer outra espécie no mundo, temos uma adaptabilidade tremenda e dela decorrem escolhas, intenções e a consciência plena. Temos uma biotecnologia avançada que nos permite aprender com nossos erros e defeitos, lembrar e modificar nosso comportamento para podermos nos sair melhor na vida. É verdade que muito do comportamento humano é predeterminado geneticamente. Todas as formas de vida são predestinadas a ser o que expressam geneticamente e precisamos concordar que muito do que somos como seres humanos é predeterminado por nossos genes. Entretanto, não estamos condenados a viver toda nossa existência sem contribuir com algum dom revolucionário para as futuras gerações. Podemos somar ao progresso de nossa espécie aqui na Terra porque, ao contrário de outras espécies, teoricamente, temos o hardware para aprimorar nossas ações em apenas uma vida. O novo, os novos comportamentos que demonstramos fornecerão novas experiências que deverão ser modificadas e codificadas em nossos genes, tanto hoje quanto para a posteridade, nos leva a considerar quantas novas experiências tivemos ultimamente? A ciência da biologia molecular está começando a investigar o conceito de que, recebendo os sinais corretos, nossos genes são tão mutáveis quanto nossas células cerebrais. A questão é, podemos fornecer o tipo certo de estímulo às células de nosso corpo, seja química ou neurologicamente, para destravar sua gigantesca biblioteca de informações genéticas latentes e sem uso? Ou, em outras palavras, ao administrar nossos pensamentos, sentimentos e reações, podemos intencionalmente tomar e elegir químico certo para levar o cérebro e o corpo de um estado constante de estresse para um estado de regeneração e mudança? Podemos escapar dos limites de nossa biologia e nos tornar seres humanos mais evoluídos? É minha intenção demonstrar para você que, tanto na teoria quanto na prática, existe uma biologia verdadeira para transformar, mantendo uma mudança em sua mente. Seria possível abandonarmos o modelo antigo que sugere que nossos genes criam doenças? Podemos especular para além da crença mais recente que declara que o ambiente ativa os genes que criam doenças? Seria possível que, ao administrar nosso próprio ambiente interno, independentemente do externo, pudéssemos manter ou transformar nossos genes? Por que ocorre de, entre dois operários, trabalhando lado a lado, por 20 anos, expostos à mesma substância química cancerígena, um deles desenvolver câncer e o outro não? Certamente deve haver um elemento de ordem interna em ação nessa situação, algo que sobreponha a exposição ambiental contínua às substâncias químicas prejudiciais que sabemos alterar os tecidos em nível genético. Um crescente corpo de conhecimento aponta para os efeitos do estresse sobre nossos corpos. Viver estressada, viver em um estado primitivo de sobrevivência, comum à maioria das espécies. Quando vivemos desse modo, limitamos nossa evolução porque os compostos químicos do estresse sempre levarão nosso cérebro reflexivo a agir da mesma forma que seus substratos químicos. Com efeito, nos tornamos mais animalescos e menos divinos. As substâncias químicas do estresse são as culpadas por começar a alterar nosso estado interno e puxar o gatilho do colapso celular. Neste livro examinaremos e examinamos esses efeitos sobre o corpo. É a redundância, não do estresse agudo, mas do estresse crônico de longo prazo que enfraquece nossos corpos. Minha meta é educá-lo sobre os efeitos do estresse sobre o corpo, criando um nível de autoconsciência que fará com que você pare e se pergunte algo ou alguém vale isso tudo? Quase sempre parece que não conseguimos afastar esses estados internos de turbilhão emocional. Nossa dependência desses estados químicos nos leva a experimentar confusão, infelicidade, agressividade e até mesmo depressão para dar apenas alguns exemplos. Por que nos agarramos a relacionamentos e trabalhos que, segundo a lógica, não funcionam mais? Por que realizar mudanças em nós mesmos e em nossa condição de vida parece tão difícil? Existe algo em nós que nos faz agir assim, como conseguimos suportar dia após dia? Se são as condições de nossos empregos que nos desagradam tanto, por que simplesmente não procurar outros? Se é algo em nossa vida pessoal que nos faz sofrer, por que não mudar isso? Existe uma resposta concreta para nós. Escolhemos continuar nas mesmas circunstâncias porque nos tornamos viciados pelo estado emocional que elas produzem e nas substâncias químicas que despertam esse estado de ser. Evidentemente sei, por experiência própria, que qualquer tipo de mudança é difícil para a maior parte das pessoas. Muitos de nós permanecemos em situações que nos deixam infelizes, sentindo que não temos outra escolha além de sofrer. Também sei que muitos de nós escolhem permanecer em situações que produzem o tipo de estado conturbar da mente que nos atormenta pela vida toda. O que escolhemos é uma coisa, mas por que escolhemos viver assim é outra? Escolhemos viver presos a uma mentalidade e uma atitude em particular, em parte por causa da genética e em parte porque uma porção do cérebro, uma porção que se tornou programada por nossos pensamentos e reações repetidos, limita nossa visão daquilo que é possível. Como um refém a bordo de um avião sequestrado, sentimos que estamos presos em um assento com um destino que não escolhemos e deixamos de ver todas as outras possibilidades que se encontram disponíveis. Lembro que quando era pequeno minha mãe se referia a uma de suas amigas como o tipo de pessoa que só ficava feliz quando estava infeliz. Foi só nos últimos anos, quando estudei intensamente o cérebro e o comportamento, que entendi o que ela queria dizer em um nível fundamental, bioquímico e neurológico. Essa é uma das razões pelas quais escrevi este livro. O título, como aumentar a capacidade do seu cérebro, pode ter atraído sua crença no potencial humano e é provável que você esteja interessado em aprimorar a si mesmo. Outro motivo plausível para ter escolhido este livro é que em graus variáveis você está descontente com as circunstâncias de sua vida e quer mudar. Mudança é uma palavra poderosa e completamente viável se você assim escolher. No que diz respeito à evolução, a mudança é o único elemento que é universal ou consistente para todas as espécies aqui na Terra. Essa, em essência, evoluir é mudar, adaptando o seu ambiente. Nosso ambiente, como seres humanos, é tudo o que compõe a nossa vida, todas as circunstâncias complexas que envolvem nossos entes queridos, nosso status social, onde moramos, o que fazemos para nos sustentar, como reagimos a nossos pais e a nossos filhos, e até os tempos em que vivemos. Porém, como aprendemos mudar, é ser maior do que o ambiente. Quando mudamos algo na vida, temos que torná-la diferente do que seria se a deixássemos intocada. Mudar é tornar-se diferente. Significa que não somos mais quem éramos antes. Modificamos o modo como pensamos, o que fazemos, o que dizemos, como agimos e quem estamos sendo. Mudança pessoal exige um ato de vontade intencional e geralmente significa que algo estava nos deixando desconfortáveis o bastante para querer fazer as coisas de outra forma. Evoluir é superar as condições da nossa vida, mudando algo em nós mesmos. Podemos mudar e, portanto, aprimorar nosso cérebro para não cairmos mais naquelas reações repetitivas, habituais e nocivas que são produzidas como resultado de nossa herança genética e nossas experiências passadas. Você provavelmente pegou esse livro porque é atraído pela possibilidade de talvez conseguir sair da rotina. Talvez queira aprender a usar a capacidade cerebral natural da neuroplasticidade, a habilidade de reprogramar e criar novos circuitos neurais em qualquer idade. Para realizar mudanças substanciais na qualidade de vida, evoluir seu cérebro é do que trataremos neste livro. Nossa capacidade de sermos neuroplásticos é equivalente à capacidade de transformar nossas mentes, transformar a nós mesmos e de transformar nossa percepção do mundo ao nosso redor, ou seja, nossa realidade. Para realizar essa proeza, temos que mudar o modo como o cérebro funciona de maneira automática e habitual. Tente este exemplo simples da plasticidade do cérebro. Dê uma olhada na figura 1.1 sendo projetada neste vídeo. O que você vê? Para a maioria das pessoas, a primeira coisa que vem à mente é um pato ou um ganso. É bem simples, não é? Nesse exemplo, o formato familiar da figura à sua frente faz com que seu cérebro reconheça um padrão na silhueta de algum tipo de pássaro. Logo acima de suas orelhas, os lobos temporais, o centro cerebral, para decodificar e reconhecer objetos, travam em uma memória. A imagem ativa algumas centenas de milhões de circuitos neurológicos que dissiparam uma sequência e padrão únicos por partes específicas de seu cérebro e você é lembrado de um pato ou um ganso. Digamos apenas que a lembrança gravada em suas células cerebrais de como é a aparência de um pato ou um ganso combina com a imagem diante de você. E você é capaz de lembrar-se da palavra ganso ou pato. É assim que interpretamos a realidade o tempo todo. É o reconhecimento sensorial de padrões. Agora vamos entrar na neuroplasticidade por um instante. E se eu lhe dissesse para não ver mais um pássaro, e sim um coelho, em vez disso? Para realizar essa façanha, seu lobo frontal teria que forçar o seu cérebro a resfriar os circuitos relacionados a pássaros e reorganizar os circuitos, para imaginar um coelho, em vez de uma criatura emplumada, como uma afeição eterna pela água. A habilidade de fazer o cérebro abandonar sua programação habitual interna e disparar em novos padrões e combinações é como a neuroplasticidade nos permite mudar. Exatamente como no exemplo da figura 1.1, sair de um hábito de pensar, fazer, sentir, perceber ou comportar-se de determinada forma é o que lhe permite ver o mundo e a si mesmo. E a melhor parte desse experimento em plasticidade é que o seu cérebro mudou de forma permanente. Ele rastreou neurologicamente um novo jeito de disparar circuitos, fazendo com que novos padrões neurológicos funcionassem de maneira diferente. Você alterou sua mente ao alterar o padrão típico de disparo do cérebro e fortalecer novas cadeias de conexões de neurônios e, portanto, quem você é foi alterado. Para nossos propósitos, as palavras alterar, neoplasticidade e evolução têm significados similares. O objetivo deste livro é fazer com que você veja que mudança e evolução têm tudo a ver com romper o hábito de ser você. O que descobri ao estudar os cérebros e seus efeitos sobre o comportamento durante os últimos 20 anos me deixou imensamente esperançoso a respeito dos seres humanos e de nossa habilidade para mudar. Isso é contrário ao que pensávamos há muito tempo. Até recentemente, a literatura científica nos levava a acreditar que estamos condenados pela genética, prejudicados pelo condicionamento, e deveríamos nos resignar a aceitar que o velho ditado sobre cachorros velhos e truques novos tinha validade científica. Eis o que quero dizer. No processo evolucionário, a maioria das espécies que estão sujeitas a condições ambientais adversas, como predadores, clima, temperatura, disponibilidade de alimentos, hierarquias sociais, oportunidades de procriação e assim por diante, adapta-se ao longo de milhões de anos, superando as mudanças e os desafios em seu ambiente externo, seja desenvolvendo camuflagem ou pernas mais velozes para escapar do animal carnívoro. As mudanças no comportamento são refletidas na biologia física genética por meio da evolução. Nosso histórico evolucionário está codificado dentro de nós de forma inata. Dessa forma, a exposição a condições diversas e mutáveis faz com que certas criaturas mais adaptáveis comecem a aclimatar a seu ambiente, transformando a si mesmas em um nível inato. Elas garantem sua continuidade como espécie. Ao longo de gerações de tentativa e erro à exposição repetida a condições difíceis, faz com que esses organismos biológicos, que não se tornam extintos, se adaptem devagar, eventualmente mudando e, por fim, alterando sua genética. Esse é o processo lento e linear da evolução, inerente a todas as espécies. O ambiente muda, os desafios são superados, comportamento e ações são alterados. Para se adaptar, os genes modificam as mudanças e a evolução contínua, registrando a mudança para o futuro da espécie. A linhagem do organismo está agora mais apta a suportar as mudanças em seu mundo. Como resultado de milhares de anos de evolução, a expressão física de um organismo é igual ou maior do que as condições do ambiente. A evolução armazena as memórias perenes de inúmeras gerações. Os genes codificam a sabedoria de uma espécie, mantendo o controle de suas mudanças. O prêmio por esses esforços estará nos padrões congênitos de comportamento, como instintos, habilidades naturais, habituações, impulsos inatos, comportamentos ritualísticos, temperamento e percepção sensorial ampliada. Tendemos a pensar que o que nos é dado geneticamente se torna um programa automático, o que não conseguimos deixar de seguir vida afora. Uma vez que nossos genes são ativados, seja pelo momento adequado em algum programa genético, seja pelo condicionamento do ambiente, natureza versus criação, somos programados para nos comportar de certas formas distintas. É verdade que nossa genética tem uma influência poderosa sobre quem somos, como se estivéssemos vivendo sob uma mão invisível que nos guia para hábitos previsíveis e propensões inatas. Portanto, superar desafios no ambiente significa que não apenas temos que demonstrar uma força de vontade maior do que nossas circunstâncias, mas que também devemos romper hábitos antigos, libertando as memórias codificadas de experiências prévias que podem estar ultrapassadas e não se aplicar mais a nossas condições atuais. Evoluir, então, é romper os hábitos genéticos aos quais somos propensos e usar o que aprendemos, enquanto espécie apenas como uma plataforma de apoio, a partir da qual avançaremos ainda mais. Mudar e evoluir não é um processo confortável para nenhuma espécie. Superar nossas propensões inatas, alterar nossos programas genéticos e nos adaptar a novas circunstâncias ambientais requer força de vontade e determinação. E convenhamos, mudar é inconveniente para qualquer criatura, a menos que seja visto como uma necessidade. Abrir mão do antigo e abraçar o novo é um grande risco. O cérebro é estruturado tanto macro quanto microscopicamente, para absorver e interagir com informações novas e, em seguida, armazená-las como rotina. Quando paramos de aprender coisas novas ou deixamos de mudar hábitos antigos, resta-nos apenas viver na rotina. Mas o cérebro não é projetado para simplesmente parar de aprender. Quando paramos de atualizar o cérebro com novas informações, ele se torna arraigado, eivado, de programas comportamentais automáticos que já não apontam evolução. Adaptabilidade é a habilidade de mudar. Somos muito inteligentes e capazes. Podemos, ao longo de uma vida, aprender coisas novas, romper hábitos antigos, mudar nossas crenças e percepções, superar circunstâncias adversas, dominar habilidades e, misteriosamente, nos tornar seres diferentes. Nossos grandes cérebros são os sentimentos que nos permitem avançar em um ritmo tão enorme. Para nós, como seres humanos, parece que é apenas uma questão de escolha. Se a evolução é a nossa contribuição para o futuro, então o nosso livre-arbítrio é como iniciamos o processo. Entretanto, a evolução deve começar com a mudança do eu individual. Para considerar a ideia de começar consigo mesmo, pense na primeira criatura, digamos, um membro de uma matilha, com uma consciência coletiva estruturada, que decidiu romper com o comportamento atual do grupo. Em algum nível, a criatura deve ter intuído que agir de maneira nova e romper com o comportamento normal da espécie poderia garantir sua própria sobrevivência e, possivelmente, o futuro de seus familiares. Quem sabe, espécies totalmente novas podem ter sido criadas assim. Deixar para trás o que é considerado normal pelas convenções sociais e criar uma mente nova exige ser singular. E isso vale para qualquer espécie ser intransigente com a própria visão de um eu novo e aprimorado e abandonar o seu antigo jeito de ser pode ser codificado em tecido vivo para novas gerações. A história se lembra de indivíduos por tal elegância. A verdadeira evolução, assim, seria usar a sabedoria genética de experiências passadas como matéria-prima para novos desafios. O que este livro oferece é uma alternativa com base científica no modelo de pensamento, que nos disse que nossos cérebros são essencialmente programados com os circuitos imutáveis, que possuímos, ou melhor dizendo, somos possuídos por um tipo de rigidez neural que se reflete no tipo de comportamento habitual e inflexível, que vemos sendo exibido com tanta frequência. A verdade é que somos prodígios de flexibilidade, adaptabilidade e uma neoplasticidade que nos permite reformular e reformar os padrões de nossas conexões neurais, produzindo os tipos de comportamento que desejamos. Temos muito mais poder para alterar nosso próprio cérebro, nosso comportamento, nossa personalidade e, em última instância, nossa realidade, do que se pensava anteriormente. Sei disso, de verdade, porque vi por mim mesmo e li a respeito de como certos indivíduos elevaram-se além de suas circunstâncias atuais, resistiram às arremetidas da realidade que se apresentava para eles e fizeram mudanças consideráveis. O movimento pelos direitos civis, por exemplo, não teria alcançado seus efeitos profundos se um indivíduo verdadeiro, como o Dr. Martin Luther King Jr., a despeito de todas as evidências ao seu redor, leis de segregação racial, acordos para tratamento separados, mas iguais, violentos cães de ataque e mangueiras de alta potência, não tivesse acreditado na possibilidade de outra realidade. Embora o Dr. King tenha usado a expressão sonho em seu famoso discurso, o que ele realmente promovia e vivia era um mundo melhor, onde todos fossem iguais. Como ele foi capaz de fazer isso? Ele decidiu colocar uma nova ideia em sua mente sobre liberdade para si mesmo e para uma nação, e essa ideia era mais importante para ele do que as condições de seu mundo externo. Ele foi inflexível ao se agarrar a essa visão. O Dr. King não estava disposto a alterar seus pensamentos, ações, comportamentos, sua fala e sua mensagem como reação a nada que viesse de fora de si mesmo. Ele nunca mudou sua imagem interna de um novo ambiente, apesar de seu ambiente externo. Mesmo que isso significasse injúrias a seu corpo, foi o poder de sua visão que convenceu milhões da justiça de sua causa. O mundo mudou por causa dele e ele não está sozinho. Inúmeros outros alteraram a história por meio de esforços semelhantes. Outros milhões, mas alteraram seus destinos pessoais de maneira similar. Todos podemos criar uma vida nova para nós mesmos e compartilhá-la com os outros. Como aprendemos, temos o hardware certo em nossos cérebros, que nos permite alguns privilégios exclusivos. Podemos manter um sonho ou um ideal em nossa mente por períodos prolongados, a despeito das circunstâncias ambientais externas. Também temos a capacidade de reprogramar nosso cérebro, porque somos capazes de tornar um pensamento mais real para nós do que qualquer outra coisa no universo. Essencialmente, esse é o objetivo desse livro. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.